Fala galera, canal JC Eletrônicos de volta com mais um vídeo, meu nome é Johnny e hoje vou apresentar para vocês um produto que une estilo retrô e tecnologia moderna que é esse rádio vintage AM e FM da Electromex um item perfeito para quem ama o charme do passado, mas não abre a mão da praticidade do presente vamos abrir a caixa juntos e ver o que ele entrega, mas só depois da vinheta e para você que é novo por aqui, já peço que se inscreva em nosso canal pois toda semana eu estou trazendo vídeos sobre esses eletrônicos que vendemos aqui em nossa loja e não esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações de nosso conteúdo então bora lá, a caixa já impressiona logo de cara com essa arte mostrando o design clássico do rádio e aqui na lateral traz algumas especificações básicas galera, como por exemplo ele tem um alto-falante de 3 polegadas com 5 watts de potência aqui diz que a bateria dele é recarregável e aqui já especifica tudo que ele pega o rádio FM AM-SW, pendrive USB, cartão de memória tem cabo auxiliar também nele, muito legal conexão via Bluetooth e é um produto importado homologado pela Anatel bem legal isso, agora vamos ver o que tem dentro dela vou tirar aqui da caixa e olha só de cara aqui que ela já está caindo os acessórios primeiro galera, a estrela do show que está dentro desse plástico bolha aqui galera, o rádio em si, ele pesa pouco, ele é bem levinho mas tem aqui uma construção bem robusta, acabamento meio dourado e ele é bem mais bonito ao vivo galera, aqui nas minhas mãos muito bonitinho mesmo ele também vem galera, esse cabo aqui, que é um cabo de força que é justamente para você carregar a bateria dele, gerar energia nele vem aqui também um pequeno manual de instruções que está todo em português olha só, muito legal trazendo aqui todas as funções dele galera todas as entradas, especificando tudo aqui para você aprender a utilizar ele sem nenhum problema e por último galera, isso aqui é uma alça removível para facilitar o transporte desse rádio né, bem prática e olha só, ele tem galera, essa pegada clássica aqui ó com esse acabamento aqui, que eu diria que é uma cor de chumbo né, nem dourado ele tem esses detalhes aqui arredondados que é bem nostálgico é aquele tipo de rádio que parece ter saído da sala dos nossos avós mas que vai combinar tranquilamente aí com uma decoração moderna né aqui na lateral tem um botãozinho de on e off deixa eu ligar aqui ó e olha só que charme, ele tem essa iluminação suave aqui nas laterais né perfeita para criar aquele clima aconchegante à noite imagina aí ele aceso no seu quarto ou na sala enquanto você relaxa ouvindo aquela sua música favorita dá um toque todo especial galera e aqui na frente galera já traz aqui o botãozinho de tuning né que já mostra aqui todas as frequências né tanto AM, FM e ASW né que é para as ondas curtas se você for girando aqui você vai mudando aqui a frequência para sintonizar na sua estação de rádio favorita além das rádios ele é super conectado por exemplo, aqui na lateral, olha só, tem entradinha para cartão de memória micro USB e também uma entrada USB para pendrive e claro galera, ele tem Bluetooth então você pode conectar no seu celular e via Bluetooth sem fio né e aqui do lado do botão de tuning né tem um botãozinho aqui de volume que se eu girar ó ele vai ligar também galera então é o botãozinho de power né para você desligar e ligar e também aumentar o volume aqui no máximo esse botão de band aqui é para você mudar as funções por exemplo, a primeira aqui ó MP3 aqui ó, acabei de ativar o Bluetooth dele se eu girar ele vai para a rádio FM se eu girar novamente vai para a rádio AM e por último vai para SW né as ondas curtas deixa eu botar aqui na FM que já já nós vamos testar aqui nas estações locais da cidade aqui é o botãozinho de play ou pause para quando estiver conectado no Bluetooth ou via pendrive ou via cartão de memória botãozinho aqui para você voltar a faixa botão aqui para você mudar a faixa e um botãozinho de M aqui para você alternar entre o pendrive e o cartão de memória galera aqui nessa gradezinha protege o alto-falante de 3 polegadas aqui tem a logozinha da Electromex e tem esses detalhezinhos aqui dourados também os botãozinhos são dourados aqui essa parte é de plástico galera é amadeirada mas aqui é só um adesivozinho aqui a estrutura toda dele é de plástico né e aqui tem um acrílicozinho protegendo a parte onde fica as frequências né do rádio já aqui desse outro lado galera nós temos uma entrada de 5 volts que acredito que seja para carregar também a caixa de som e uma entrada para cabo auxiliar caso você queira estar utilizando ele em dispositivos que só utilizam cabo né como notebook, computador aqui atrás tem a entrada para o cabo de força né AC olha só conecto aqui ligo em uma tomada e pronto já vai começar a carregar a bateria da caixinha de som bem legal e por último aqui na parte de baixo tem os pezinhos né não é emborrachado faz parte aqui da estrutura de plástico que é para manter ele em pé direitinho né e também evitar que ele fique deslizando olha só aqui na parte de cima não tem nada é liso e essa parte aqui é para você encaixar as alcinhas olha só tanto aqui como aqui agora galera eu vou fazer a conexão dele aqui nesse celular via bluetooth né vindo aqui em ajustes bluetooth é esse aqui EL1309 vou selecionar prontinho prontinho conectado agora eu vou botar aqui uma música sem direitos autorais para tocar vou aumentar no máximo aqui no celular e também aqui no botão né físico essa é a altura máxima e esse rádio bem alto o sinal você tem que se atentar em aumentar sempre aqui no botão físico como no celular também viu show de bola galera apesar de ser apenas 5 watts de potência né mas ele é bem alto eu acho que deve ser um pouco mais esse volume aqui está bem alto para 5 watts olha só ótimo volume galera ótima altura ótimo som só senti um pouco de um pouco aqui da falta de graves galera então se você procura uma caixinha de som que tem a graves essa aqui não vai ser a certa tá bom rádiozinho retrô também eu acredito que não seja a proposta dele né tem uns graves potentes agora galera eu vou aqui sintonizar ele na rádio FM aqui da nossa cidade né eu vou girar aqui ó pra FM certo outro detalhe que eu esqueci de mostrar é a anteninha dele retrátil aqui ó galera você puxa aqui ó você puxa ela aqui pra cima e estica ela que é pra captar melhor o sinal aí da rádio da sua cidade agora eu vou vir aqui no botãozinho de tuning e tentar achar aqui uma estação de rádio ó bem em cima rádio nova com a do FM ó tá bem limpinha viu galera a frequência ó ó ó ó ó ó quase 97 olha só rádio FCFM galera tocando músicas aqui qualidade também excelente viu sonzinho bem limpo então esse rádio retrô capta muito bem aqui as estações da cidade não vou deixar tocando a música aqui por conta dos direitos autorais ó por aqui olha só essa aqui tá tocando um regzão galera reggae de soundwaves também com a sintonia fina né bem limpinha sem chiados eu acho que eu posso até fechar aqui a antena olha só que não vai ter problemas de chiadeira já que é bem potente aqui né a sintonização nesse rádio muito bom três rádios FM aqui da nossa cidade eu vou mudar agora aqui galera pra AM porque ainda tem uma estação de rádio AM aqui em Codó vou tentar aqui localizar ela no caso da AM essa segunda faixa aqui ó opa bem em cima olha só já a qualidade de rádio AM tocando forrozinho não é lá essas coisas viu galera olha só áudio mono bem abafado mas não tá chiando você pode ouvir perfeitamente a música só que a qualidade não é digital né aquela qualidade toque e por último seria a SW né que seria ondas curtas mas eu acredito que aqui em Codó não tenha nada sobre isso né olha só vou passando aqui ó quer aumentar o volume nada não captou nenhum tipo de sinal aqui vou voltar aqui pra FM agora sim tocando um brega é isso aí galera aqui tá no ponto pra você curtir a sua playlist tanto nas rádios como via Bluetooth ou via pendrive e cartão de memória também com design compacto e funcional ele combina estética e praticidade seja como peça decorativa ou pra uso diário o rádio vintage da Eletromex se adapta a qualquer ambiente e situação sempre com muito estilo e pra você não ficar na mão ele tem uma bateria recarregável de longa duração mas se você precisar de mais tempo de uso basta você colocar pilhas aqui é o compartimento de pilhas open você sobe por aqui pra baixo e aqui você bota aquelas duas pilhas mais gordinhas né aquelas maiorzinhas botando elas aqui aqui você vai ter mais tempo de carga né mais tempo de bateria que é ideal pra quando você for pescar ou for pra algum interior que não tenha acesso a tomadas ou seja você pode levar pra onde quiser sem se preocupar em ficar sem carga a alça aqui galera facilita demais o transporte você vai botar aqui né nas laterais tanto de um lado como do outro eu não vou prender aqui porque vai demorar um pouco aí você vai ter uma alcinha aqui bem longa que é pra você levar ele em uma viagem em algum banho ou até pro quintal né galera já que vai ficar bem fácil de transportar ele via essa alcinha né já que ele também não é muito pesado de se transportar bom galera se você quer um rádio que combina o melhor dos dois mundos aquele toque nostálgico com funcionalidades modernas o rádio vintage da Eletromex é a escolha certa pois além de tocar as suas estações de rádios favoritas ele também tem bluetooth entrada para pendrive e muito mais e o melhor tudo isso com design que é puro charme então é isso galera se você gostou de conhecer esse rádio vintage da Eletromex já deixa o like e compartilhe para geral para dar aquela fortalecida em nosso canal muito obrigado e até a próxima e até a próxima